Oi todo mundo, e aí pessoal? Hoje eu vim trazer um vídeo sobre as primeiras coisas que a gente fez aqui em casa. Já teve um vídeo aqui no canal junto com a Fátima, que é a minha arquiteta lá do Estúdio Alfa. Um escritório de arquitetura de Votimas que atende toda a região da Grande Porto Alegre, enfim. Sobre os planos que a gente tem aqui pra casa, das coisas que a gente quer fazer. No vídeo com a Fátima foi mais uma conversa, um bate-papo, esclarecendo algumas dúvidas que eu acredito que muitas têm em relação a contratar um serviço de arquitetura. E nesse vídeo eu falo que a gente ia começar a mexer aqui em casa, a reformular as peças pra atender melhor as minhas necessidades e as do Gabriel. E a primeira coisa que a gente fez aqui em casa foi o banheiro. Porque o banheiro não precisava, assim, comprar nenhum móvel, sabe? Quando a gente alugou o apartamento já tinha, tipo, pia, vaso, box de vidro, legal. E nada dessas coisas a gente queria mudar. Por exemplo, a gente não queria colocar um armário na pia, porque era algo que... o que a gente ia fazer com essa pia que tá aqui? E aí depois quando se mudasse ia deixar, ia trazer de volta. Enfim. E aí... Então a gente só precisava de alguns detalhes pra deixar o banheiro mais funcional. Então, essa foi a única peça que a gente fez sozinha, sem supervisão. Eu passei as minhas ideias pra Fashman, né? Pra ver se ela achava que se ia ficar realmente funcional o banheiro. Ela deu o ok. E aí eu e o Gabriel, a gente foi lá pra Leroy Merlin. Comprar coisas pro banheiro. A gente ia colocar... A gente ia chamar alguém pra instalar as prateleiras, espelhos, essas coisas. Que no final nos deu um bolo e a gente foi tudo sozinha. Então, vou deixar aí pra vocês como era o banheiro antes. Pra mostrar como ficou. Eu acho que a gente tem que mostrar a realidade. Isso daqui é o banheiro podre e muito bagunçado. Não temos muito espaço. Então fica a coisa jogada no chão. Tipo, jogado. Precisa de mais uma dessas. Deve ter comprado ontem. Esqueci. Coisa pelo chão. Eu acho que o que mais tava fazendo falta era algo pra cá, sabe? Pra colocar as coisas. Pra organizar. Pra não ficar assim no chão. Aqui, a gente tem um cabelo bagunçado. A gente tem esse armáriozinho aqui. Tipo, eu já tinha no apartamento. Ele é muito alto. Tipo, vocês não conseguem ter ideia aqui. Vou colocar vocês bem no meu campo de visão. Eu enxergo só até aqui. Tipo, no espelho. Então eu não consigo nem arrumar meu cabelo. Nesse espelho de tão alto que ele é. Tipo, ele tá feio. Tá velho. Isso daqui a gente não usa pra nada. Não precisa deixar o espelho pendurado. Então isso daqui vai sair. E aí, como... Tipo, ele é um banheiro novinho. O box é grande. Tal. As únicas coisas que a gente quer fazer é mudar esse espelho. Colocar prateleiras aqui. Um suporte aqui. Trocar a torneira. E tá tudo lindo. Esse daqui a gente comprou ontem e já colocou pra ver. Não sei se vai ficar nessa altura. É pra colocar o secador de cabelo? Deixa eu colocar ele pra cá, assim. Então eu estou bem empolgada. Pra dar um jeito nesse espelho. Já marquei. Vídeo domingo. Já marquei de manhã mesmo. Viro o cara. Arrumar isso. pendurar o espelho, as partilheiras e tal. Este é o banheiro sem bagunça. O que não é a realidade dele diariamente. Vejam bem. Vão ser poucas coisas sutis, mas que já vão me fazer muito feliz. Muito, muito, muito feliz. Ah, e o principal, coisa que eu esqueci de falar. A gente vai trocar essa torneira. Que eu tenho nojo dessa torneira. Ela que veio quando a gente se mudou. Não sei se vocês conseguem ver, mas aqui, e aqui, ela junta uma sujeira. E eu esfrego com água sanitária e esfregão e sai muita coisa nojenta. Sério, sério. Desde que eu vi essa sujeira aí, eu tô um fone aqui pra trocar essa torneira. Por uma de nox bonitinha. Já comprada. E tudo isso a gente vai instalar amanhã. Eu tô muito empolgada. Por isso que eu dei um faxinão no banheiro. Pra ficar tudo lindinho. Ai. Mas antes eu acho que tem que mostrar um durante, né? Então, tem algumas cenas que eu gravei do dia que a gente foi fazer a instalação. Cenas que eu gravei da loja. Então, tudo eu vou colocar agora pra vocês. Eu estou chocada com um negocinho pra pôr sabonete. Custe 130 reais. Pela, gente. Isso daqui, ó. 70. Sério? Sério? Isso é real? Quem que pode pagar 106 reais numa almofada? Mas daqui, o quê? 91. Pelo amor de Deus. 30 quilômetros eu achava caro. Amor, comprar das coisas do banheiro? Comprar ganha não, né? Escolhido. Um espelho, um armário, três ceixinhos pros armários, três casquilheiras de vidro, um suporte pro secador e dois tapetes. Dois galetóis. tudo cinza, metal, branquinho. A gente não comprou as coisinhas, tipo, que eu queria, ah, propor sabonete, tá, porque eu achei tudo muito caro. Eu vou ir na loja da China e vou comprar daí. Obrigado, China. Deixa eu atualizar vocês, porque isso não entrou no vlog. Ontem, nós fomos na Leroy Merlin. O que foi? Tem muitas peças. Ontem, nós fomos na Leroy Merlin pra comprar coisas pro nosso banheiro. Como eu já falei nos vídeos de metas, eu quero arrumar nossa casinha e aí, se todo mês der pra fazer alguma coisinha, vai ser bom. Então, eu aguardei chegar o final do mês pra ver se ia sobrar dinheiro e aí, a gente foi na Leroy pra comprar as poucas coisas que precisava pro banheiro. Isso já me assustou, porque o banheiro era o que menos precisava de coisas e, tipo, já gastou 822 reais. Enfim, né? Nem quero ver quanto vai ficar pro todo o resto, mas aos poucos, com calma, tudo vai dar certo. E esse daqui é tipo um carrinho de... acho que é inox, alumínio, sei lá, com rodinhas pra deixar entre a pia e o banheiro, porque o que mais a gente precisava era espaço de, tipo, pra guardar coisas. Tipo, um armarinho, prateleiras, porque a gente não tinha nada disso no banheiro. Então, acho que vai resolver bastante a nossa vida. Isso, tu tá empolgada, né, amor? Tô muito empolgada. Tá difícil montar, amor? Não, tá de boa. que bonito que eu encontro nesse negocinho. Tá tomada? Um pouco. Vamos pegar um sheriff. Ai, meu Deus, esse estilete no sofá. E essa cara de frustrada, nem parece que colocou retinha pra te ler. E aí, amor? Deu certo, amor. Entre mortes e feridos, salvaram-se todos. Salvaram-se 10%. Não, todos. Não, tá de veladinho? Tá. Mas olha só. Que homem, senhor. Que homem. O detalhe é que, tipo, é um vazio branco, aí um sofá bagunçado e duas meinhas lá no canto. Decoração. Mas aqui é muito vacante. Acalma, uma coisa de vez. Uma coisa por vez. Banheiro vai ficar topperson. Vai ficar topperson, amor? Já tá, né? Já tá topperson? Já, olha só. Olha só. Essa torneira é muito topperson. Gente, essa torneira mais simples, mais barata que tinha, mesmo assim, já custou 130 reais. Tinha umas que custavam 700 reais, eu não sei. 115, vai. 115? Imagina ainda. Mas tinha umas torneiras que, tipo, custavam 700 reais. E é isso aí? Olha esse espelho, gente. é engraçado, né? Como as prioridades da vida mudam. Tipo, eu tô feliz pra caramba porque a gente deu um jeito no banheiro. Né? Trocou essa torneira. Nossa, que torneira. Tô muito nojenta. Deus do céu. Como vocês podem ver, a casa ainda é pura caixa, né? se a realidade até a gente ter móveis e tudo mais. Já tem menos caixas. Aos poucos elas vão saindo. Tipo, essa semana eu dei uma mexida, uma organizada nas coisas. Até ter as prateleiras no banheiro facilitou bastante porque muita coisa de cabelo, enfim, essa parte de higiene que tava nas caixas já coloquei pra lá. Então, aos poucos. E aí, agora vamos para... Olha ali, realidade, tem um falto de papel higiênico ali do lado. Vamos para o banheiro. Eu acho que o meu banheiro é a prova de que coisas simples conseguem te fazer muito felizes. Porque o meu banheiro ele é super simples, né? Tipo, pia simples, enfim, mas só esse espelho aqui grandão já me fez tão feliz. Essas prateleiras aqui super facilitaram a vida. Essa é a visão geral que ficou. Ó, é um espelho bem grande. E no espelho antigo a gente mal se enxergava. E nossa, esse espelho é mara. Vou ir falando pra vocês os valores porque eu acho que isso é bem interessante. Opa! Vocês vão ter bastante curiosidade. Todas as coisas aqui do banheiro a gente comprou na Leroy Merlin, tá? Então, aqui o espelho foi R$99, as prateleiras de vidro elas custaram R$54,00 cada uma. Tá? Então, aí já foi mais de R$160,00 nessas três prateleiras. O volantezinho, isso daqui foi a coisa mais cara, foi esse volantezinho de inox, alumínio, que seja. Ele foi R$170,00 ou R$178,00. A gente comprou essas cestinhas também porque como isso daqui não era um gaveteiro, a gente precisava de algo que fizesse a vez das gavetas. Então, a cestinha super ajudou. Essas coisinhas são muito caras. Muito caras mesmo. Essa daqui foi tipo R$40,00. Compramos também este tapetinho. Eu queria um tapetinho assim pra deixar na saída do box. Acho que é uma questão até meio de conforto pra eu não sair do banho e meter o pé tipo no piso frio. Uma coisinha bem bovinha que eu comprei na empolgação da vida foi esse aplicador. Ainda não usei ele, meus amigos. Isso eu achei tão bonito e que ia combinar com o meu lixinho de inox e com o carrinho. Mas até depois uma de vocês me falou no stories que ele enferruja todo. Fiquei bem chateada, mas tudo bem. Então, essa é a visão geral. Agora tem onde a gente colocar as coisas. Continua super simples. a pia, vaso, box, nada dessas coisas a gente mexeu. Mas é isso. E foi muito engraçado porque a gente usou as metodologias mais bizarras do mundo pra instalar as coisas. E depois a Fátima falou, nossa, eu gostei super do alinhamento, da disposição das prateleiras com o espelho. Aí eu falei, nossa, eu vou te contar a técnica super elaborada que a gente usou. E eu vou contar pra vocês também. Cara, fez muito sentido e no final das contas deu super certo, né amor? Bom, vamos lá. O espelho a gente colocou na altura que tapasse os furos do armário antigo. Então, essa foi a altura definida que tapa os furinhos, então colocamos aqui. Isso. E da prateleira, amor? Da prateleira, a primeira prateleira a gente colocou numa altura que não batesse a cabeça quando sentasse no vaso. Muito importante, eu acho. Então, alguém sentou no vaso, a gente mediu, ó, aqui a cabeça não pega, colocou a primeira prateleira. E a segunda prateleira? A segunda prateleira, a gente pegou o produto mais alto que a gente ia colocar na prateleira, colocou lá e aí mediu pra que a outra tivesse distância suficiente pra caber o produto. E a última, tu lembra? A última não foi a mesma coisa? Não, a última eu coloquei na parte de concreto. na última a gente aproveitou tipo, o espacinho que tinha do azulejo, sabe? Como é que fala? Do rejunte do azulejo? É, porque é bem mais difícil. E ele ia quebrar o azulejo que tava muito na pontinha. Então, tá aí, se você quer. Aí fica o nosso tutorial de como instalar prateleiras e espelhos no seu banheiro. Você vai indo pra trás. Ele tá indo, eu tô sentindo. Eu tô indo. Eu também. O total de gastos que a gente teve, então, pra arrumar o banheiro foi 822 reais em coisas na Leroy Merlin. E assim, isso me deixou um pouco preocupada porque o banheiro era o lugar que a gente menos tinha coisa pra fazer. Era tipo comprar um espelho nas prateleiras. Sabe? Era basicamente isso. A gente ia chamar um profissional, né? Como eu comentei com vocês. A gente chamou, mas ele não apareceu, nos deu um bolo. E aí eu falei pro Gabriel, amor, o que que tu precisa pra instalar sozinho? Ele, uma broca especial pra furiadeira, pra furiar azulejo. Compramos a tal da broca e aí fizemos tudo seguindo essas metodologias. Não comprei uma só, né? Comprei algumas. Que custou 30 reais. Pra tamanhos diferentes. E aí, juntos custaram 30 reais. Então, tudo certo. tudo bem. E é isso aí. E agora tem, a gente pode dizer assim, primeiro. Eu sou muito a favor de fazer as coisas em casa quando a gente tem a possibilidade, o conhecimento, as ferramentas. Mas ao mesmo tempo, eu também sou a favor a, se é uma coisa muito complexa que corre o risco de se fizer sozinho não vai dar certo ou vai estragar ou tal, chamar alguém. Ou tu tentou e não conseguiu. É, chama alguém, assim, de boba. Tentou e não deu certo. Até pra pintar o apartamento que a gente tá pensando em pintar o quarto, sala. A gente pode fazer sozinho, mas talvez eu chame alguém. Vamos orçar. A gente vai saber. A gente vai orçar pra ver. E com certeza vocês vão estar juntos nesse momento. E é isso. Eu fiquei muito feliz com o meu banheiro. assim, é ridículo porque é uma coisa muito simples. A gente trocou o espelho, a gente colocou a prateleira. Cara, assim, eu tô feliz da vida. Tô saltitante com o meu banheiro. Mas a diferença do que ele era antes, porque ele é agora é enorme. E detalhes, assim, muito, né? E tornou mais funcional. Acho que essa era a maior preocupação, assim, era o que a gente mais queria que fosse funcional. Porque antes não tinha nenhum lugar pra pôr qualquer coisa. Então, por exemplo, os meus cremes noturnos ficavam numa caixa no chão. Sabe? Nada higiênico, nada legal, o banheiro nunca tava arrumado. Não era prático. Não era prático, enfim, era um saco. O espelho era... Minúsculo e lá em cima a gente, tipo, eu não conseguia arrumar meu cabelo no banheiro. Eu tinha que ir arrumar o cabelo aqui na sala porque eu não me enxergava no espelho. Agora os dois conseguem enxergar no espelho. Juntos? Juntos. Bom, a gente tá bem, bem empolgado. E assim, ter feito a primeira peça da casa, eu acho que deu um gás, uma vontade de fazer logo as outras pra ver a casa tomando forma. Em breve vai vir mais vídeos porque já estamos com outras coisas engatilhadas. Olha só a panchinha. Olha esse ponche. Em breve vai ter mais vídeos porque já estamos com outras coisas engatilhadas. Eu acho que vai ter projetos muito bacanas, muito legais, dicas boas, porque afinal de contas a nossa realidade é muito normal. Não temos nada de muito extraordinário, de muito elaborado, não vamos ter grandes reformas. Mas é isso, essa é a nossa vida e a gente gosta de trazer vocês pra participar dela. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do nosso banheiro igual eu gostei. Eu fiquei muito feliz. Não esqueça de apalhar o vídeo. Um super beijo. Se inscreve no canal. Tocou o sininho. E até a próxima. Ah, e lembrando, vai estar aqui embaixo o link do vídeo com a Fátima. As demais peças ela vai ter uma participação maior porque vai ter projeto, o banheiro não tinha um projeto. Recomendo assistir o vídeo porque talvez sua dúvida esteja esclarecida lá. Porque a gente conversou sobre contratar o serviço de arquiteto, valores, questão de reformar um imóvel alugado e tudo mais. Então tá bem bacana. Até a próxima. Tchau. Tchau.